Olá a todos, mais uma vez eu estou aqui para tentar te explicar, olha, quando começou esses problemas da igreja, eu não te avisei, eu não disse que não ia darem nada, e que essas ajudas que as vezes ficam receber aí na sortina, tarde ou cedo iam despertar, lembra quando eu falei da falta de, da desinformação, lembra quando eu te falei da má informação, agora não está aí, olha assim, estás a ver o que está escrito aqui, o estado agora está clarificado, já entendeu, recebeu tudo, o que é que recebeu? O estado agora está a começar a entender, desses documentos que nós andamos a meter há muito tempo, está a ver esse documento aqui, dia 9 de novembro, o dia que o senhor Valente deixou de ser bispo da igreja universal, está a ver esse documento aqui, que está escrito muito urgente, nos avisar os institutos, o Inário, olha, cuidado, eles estão a forjar documento, quando fizeram esse diário da república, que ficam a exibir, a andar com ele, tarde, em cima, abaixo, agora temos diário, temos diário, não veio esse documento a reprovar que foi falsificado, esse documento, esse documento aqui, diz que esse diário da república, não tem valor nenhum, primeiro, fizeram a revelia do estatuto da igreja, segundo, a Tauata, foi carimbada, com um carimbo falso, o próprio notariado, já vos mostrei aqui os vídeos, vieram a público na TPA e disseram, nós não usaramos isso aí, isso aí é falso, já lhes queixamos na PGR, não lembra? Está aqui o documento, agora, vão se apegar a onde? Plano A, golpe, falhou, plano B, falhou, plano C, aquelas confusões, ah, não, já que perdemos no tribunal, porque eles sabem que de tribunal não pode vir nada para eles, se vier alguma coisa do tribunal, é voz de prisão, por tudo que eles fizeram, então agora estão desesperados, lá no A, tomar, tomar, falhou, o povo não foi lá, igrejas vazias, devolvam aquelas igrejas para encher de novo, devolvam aquele murro bento para encher de novo, o povo, tem povo para entrar lá, mas enquanto estiverem lá, não vão entrar, e esses que estão lá, já tem que começar a sair, porque já estão a despertar, estão a vos conhecerem, estão a ver bem, afinal, a furada que vocês lhes meteram, esses pastores aí, tem que sair já, rapidamente, plano A, plano B, fazer documentos falso, tudo, falhou, plano C, era justiça, 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 mas justiça veio com aquela serenidade, inocentaram os bispos, mandaram devolver, falhou, agora, plano D, plano D, plano D, qual é o plano D, denigrir, denigrir a imagem do bispo, denigrir a imagem da igreja, denigrir a imagem do bispo Macedo, não lembra, há tempos atrás, o advogado da rebelião, falou o que? Antes, o dinheiro saía da Angola para o Brasil, agora está a fazer o inverso, o dinheiro está a sair do Brasil para a Angola, com vista a sustentar esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, e se vocês bem apreciaram, até um líder se disponibilizou a apoiar politicamente, um partido da oposição, que é... A advogada da rebelião foi a público falar, olha, inclusive, esse bispo aí, ele apoia, é, partidos da oposição, ó, já não tem mais plano A de golpe, de tomar igreja, o plano B, os documentos dele foram descobertos que são documentos falsos, por isso estão a fugir e ir no tribunal, o plano C, pensávamos que íamos ser julgados, e a justiça foi feita, não tem crime, plano D, vamos denigrir o bispo Alberto, vamos denigrir o bispo Alberto, fizeram tudo, só que, Marca Grande, foi convidado o bispo Alberto, para uma marja, olha agora a moldura, bispo não negou, bispo foi lá, mostrou que aquela narrativa do advogado da rebelião, era tudo mentira, está ali o bispo, está ali, ciente, firme, a querer o bem para o país, a querer unificar, a querer fazer coisas boas, pronto, não conseguimos denigrir o bispo Alberto, o plano D, o plano B, vamos denigrir o bispo Edir Macedo, e agora fazer esses postes, mas não vai dar em nada, porque a justiça já foi feita, está vendo, o Inário também, já está clarificado, não tem como, não tem mais nenhuma letra ali para tentar vos ajudar, porque os documentos são falsos, e a única ajuda que o Inário pode dar, é vos levar no tribunal cível, com o estatuto da igreja, essa ajuda vocês não querem, e agora, qual é a ajuda que vão receber, não tem mais, solução, denigrir, mas essa aí, é um truque velho, que todos já sabem, uma solução aqui, é começar a devolver, você que está na rebelião, sai enquanto é cedo, porque certamente, a justiça vai ser reposta, vai ser reposta à legalidade, e você não vai saber o que fazer, nós, vamos continuar na fé, a olhar onde isso vai dar, para de denigrir a imagem da igreja, do bispo, porque nós estamos atentos, forte abraço!